Fala galerinha do meu canal, beleza? Hoje estamos de volta aqui com o Chart O episódio anterior, eu parei aqui e vamos continuar aqui Esse episódio aqui, quem gostar do vídeo aí pode deixar o like Quem não gostar também, deixa o dislike, beleza? E aí dois aqui Tá Sali Acho que é a Torre do Sam Com certeza é a Torre do Sam Vamos, por aqui Desculpa Com licença Excuse-moi, acha que o Rafe chega aqui em quanto tempo? Não vamos ficar para saber Foi mal, cara Vamos, aqui embaixo, Nate Nate, cuidado Vamos, aqui E aí E aí E aí E aí indo para algum lugar, salva ele! Invencílios, enturralaram a gente! O que é agora, bicho? Corre pra cima, ai? Ele é galinha que tem vindo também, ai ó A porra, bicho! Bala do caramelo, galete! O caramelo tá tudo do lado, vê aí! Morreu! Cara, vai, deixa eu morrer! Puta merda! Cora, vai, deixa eu morrer! Cora, vai, deixa eu morrer! E aí? Eu não morrer, cara! Cora, vai, deixa eu morrer! E aí, se divertindo? Carrega, carrega. Cara, tem que estar se minicando aí. Não pode vencer. Vai, 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 vai. Pula. Pula, pula, pula. Pula, vai. Cê tá bem? Ótimo, pisa fundo. Como encontramos o Sam? Vamos continuar descendo. Maravilha. Nath, tem mais deles. Droga, segura aí. Meu Deus. Saio da frente! Oh, oh, cuidado! É aquele caminhão de novo? Ah, droga! Caralho, como estava saindo aqui? Cuidado! Vê se não atropela ninguém. Cuidado! Uh! Tchau! 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 Ei, ela é roupa limpa! Tchau, tchau! Tá bravo, que tá bravo, tá porra Porra, Mr. Klein Segura aí! Onde é que você tá indo? Você é que existe! Estamos passando! Ah, que ótima ideia é essa, Nate! Quer dirigir? Não, você tá indo bem Ah, viu? Consegui Agora, e agora? Eles não desistem Atencione! Acho que é por aqui Certo, por aqui Opa, opa, para, para, para Tem cara de canha Vamos, vamos ao fora daqui Tá Vai Ah, eu só vou... Cortar por aqui Correr, correr, correr O que eu faço agora? Ei, pela escadaria Lá vamos nós Uou! Cara, o Wraith quer mesmo acabar com a gente Cara, o Wraith quer mesmo acabar com a gente Racha mesmo É É Perpistamos eles Ei, Nate O quê? Nunca mais podemos voltar para essa cidade Mais uma para a lista Ha! Opa, opa, opa! Cuidado! Sério? Você tá com uma 4x4 Dá a volta Segura aí Segura aí Foi mal, rapaz Você tá aprendendo a dirigir Tô aprendendo a dirigir É, a gente tá saindo daqui O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo Certo? Quero ver o caminhão passar ali Relaxa, relaxa Ah, qual é? Cara Bicinho, tá aqui já Pra direita, pra direita Espera, espera Fica frio, deixa comigo Deixa comigo, deixa comigo Eu não gosto disso Meu Deus Estamos perto Vamos procurar o Sam Ei, acho que é ele Olha lá Se segura O que acha que eu tava fazendo? Como chegamos até ele? Eu sei lá Continua seguindo o comboio Cara, não mandaram gente suficiente atrás de nós Olha, estamos vivos Então, acho que não O que acha que você faz? Foi mal pelas galinhas Nate, vai mais rápido Vamos, vamos Lá estão eles Tem algum caminho até o Sam? Ainda não Mas a gente tá fora da pista Eu sei, eu sei Ha, Nate Nate Que porra tão pele Aqui Pega o volante O que? Você ficou maluco? É, obviamente Nossa Ah, droga, droga, droga Ui Tô mesmo Cara, Dorti Calma, Dorti Calma Por aqui Ah, droga, droga, droga Ui Tome, 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 Bibi. Estou passando! Vamos embora. Eita, bicho, o talho dele. Morre dele, cara rando dele. Mandei, filho imbecil. Tá de sacanagem? Que arma dele, que cara rando? Que arma dele, que cara rando? Que arma dele, que cara rando? Tomei. Ui, filho. Tá aqui, filho. Eita, é. Eita, é. Que arma dele. Cadê? Paca. Ah, nossa. Paca. Ah, que coisa. Maria Para de dar um fora Que merda foi que eu feio agora, viu? Que merda foi que eu feio agora, viu? Que merda foi que eu feio agora, viu? Nossa Agora sim Vai Hora de mudar de carro Vai 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 Sam 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 Você vai Calma 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 Agora sim Vai Vai! Cuidado! Calma aí E aí, mano! Cuidado! Chega mais perto! Tô tentando! Ok! Ok! Sobe! Eu não queria ir pra moto mesmo Eu sou mais rápido! Não discute! Cuidado! A merda! Vai explodindo, velho Vai, vai, vai Tem o que dar fora! Nada, pô! Fica aqui que tu vai ganhar o teu Vai, vai! Vai! Impossível de sobreviver depois disso! Então! Isso não é bom! Vai, vai! Vai, vai! Desenrola! Nossa! Sobe aí! Acelera! Aqui! Pega isso! Ele é brindado, né? Como tá aí atrás? Merda! É o bom peso! Continua atirando! Caraca! É o que é isso, campeão! Se segura, Nathan! Morra! É bom no volante, velho! Ah! Ele tá bem aqui atrás! Tô indo! Vai, vai, vai! Desenrola! Vai ser por pouco! Hum! Desenrola! 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 Minha! Nossa! É... Você tá bem? Sim! E aí, gente? Vai estar espontado! Vamos sair daqui! Desenrola! Tá, acho que a barra tá limpa! É, beleza! Prodeus quodlicentia! Isso parecia um código simples! Prodeus e liberdade é o maldito lema deles! Referências ao paraíso! Como não vimos! Vejo que fizeram as pazes! E mais do que isso... Achamos Libertália! Liber... Liber o quê? Libertália! Parece que Avery fundou a lendária colônia pirata! Tá mais pra utopia pirata! Certo! Mas e o tesouro? Segundo a história... Esse lugar era abrigo seguro pra centenas... Talvez milhares... De piratas! E eles compartilhavam tudo! Propriedades, recursos... Grana? E mantinham... O tesouro em um só lugar! Certo! Então... Onde é esse... Santuário Pirata Comunista? Bem aqui! Nessa ilha... No Nordeste da Baía do Rei! E Rafe tem uma cópia disso! Mas quando Rafe decifrar tudo... Já estaremos a caminho de Libertália! Pois é! Aquele tesouro... É uma mara... Não! Eu vou finalizar esse vídeo aqui pra não ficar muito grande! Como vai o trabalho na Malásia, Nate? Parece que está fora de rota! Não é o que parece Sério Porque o que parece é que Vocês estão procurando o tesouro enterrado de Henry Avery E pelos soldados da Shoreline por toda a cidade Aposto que não são os únicos procurando ele Tá bom Eu acho que é o que parece Mas posso explicar Vai parecer maluquice Tenta Pra começar Esse é Sam Sam Drake Meu irmão Oi Desculpe Eu achei que ele tinha morrido numa cadeia panameia Mas obviamente eu estava enganado Ele esteve preso lá por 15 anos por minha causa E o cara que soltou quer muito dinheiro O único jeito de pagarmos a dívida É com o tesouro do Avery Mas a boa notícia é que é Shams Está numa ilha perto da costa Tá, chega Alguma vez Existiu Algum trabalho na Malásia? Certo Calma Calma, Helena Espera Eu não te entendo Olha, eu queria te contar Quer saber? Chega Não, eu queria Mas como? Sei lá, falando Tinha que te proteger Isso é mentira, Nate Você não tinha coragem de me encarar de novo Eu sabia que reagiria assim Como você reagiria? Mentiu pra mim Por semanas Se morresse, eu nem ficaria sabendo E agora você tem um irmão Quem é você? Vamos Sou eu Vamos, sou eu É diferente dessa vez Ah, Deus Preciso salvar ele Eu nem me importo com o tesouro A sua cara Quando você entrou nesse quarto Se parou de mentir pra mim Deveria parar De mentir pra você mesmo Tenho que pegar um avião Então faz o que tem que fazer Ei O que está fazendo? Vai atrás dela Não terminamos aqui Talvez devêssemos O que está falando? Que talvez tenha um jeito melhor De salvar o Sam Tipo? Tipo uma identidade nova Nós Escondemos ele em algum lugar Ele ficou 15 anos na prisão Não vai se esconder agora Tá, beleza Vai atrás da sua esposa O Sam e eu vamos pra Libertália Sem mim? Qual é? Vocês vão acabar morrendo Sério? Garoto, eu já tenho feito isso Há muito tempo Eu acho que sou capaz de ajudar Ei, você quer ajudar? Sullivan Então fica de olho nela Como quiser Como quiser Precisa de alguma ajuda? Estou bem Só faz as malas Quintena E por favor E cerra E agora Segura